Verdade Suprema, no vídeo de hoje, o primeiro episódio da nova série aqui do canal Seitas e Sociedades Secretas. Essa seita, Verdade Suprema, nos anos 90, foi responsável por um ataque terrorista no Japão que matou 13 pessoas e deixou mais de 5 mil pessoas feridas. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Para se criticar algo, antes é necessário conhecer ao menos as informações básicas daquilo. Diante disso, organizei alguns vídeos sobre seitas e sociedades secretas que marcaram a história, onde e quando surgiram seus principais líderes, bem como o que defendiam. Com essas informações, será possível você analisar fatos, comportamentos ou outras coisas que podem estar sofrendo influências desses grupos. Antes de entrar no assunto de hoje, você precisa distinguir a diferença entre seita, religião e sociedade secreta. A palavra seita significa em sua origem, seguidor. Já a palavra religião denomina um grupo que busca um elo com a divindade para uma explicação sobrenatural do mundo. Sociedade secreta é uma entidade que reúne um grupo de pessoas com o mesmo propósito, partilhar segredos amplos a um tema específico que não são revelados a todos. O japonês Shoko Asahara, líder da seita Verdade Suprema, escolheu usar esse nome após uma peregrinação que fez pelo Himalaia. Embora seu nome original seja Shizu Matsumoto, ele se autonomeou Deus da Destruição, Cristo de Tóquio, Papa Sagrado e Salvador da Nação. Nos anos 80, Asahara entrou na seita religiosa Angusho, mas pouco tempo depois decidiu fundar sua própria religião, que acabaria conhecida como Verdade Suprema. A primeira fase do grupo foi de popularidade e certo reconhecimento pela sociedade japonesa. Recebeu autorização do governo para existir e tentou emplacar membros no parlamento. O grupo também atraiu jovens de classe alta, mas quando essas tentativas falharam, deu uma guinada para uma atuação muito mais extrema. Ideais malucos Ideais malucos Asahara dizia que o mundo seria palco de uma guerra nuclear e a humanidade estaria fadada à destruição. Claro que apenas aqueles que seguissem seus ensinamentos estariam salvos. Chegou a comandar em torno de 50 mil membros. Alguns seguidores mais fanáticos chegavam a pagar para beber a água que Asahara utilizava para se banhar. Outros pagavam para beber o sangue dele. Seita criminosa A maior atrocidade do grupo aconteceu em março de 1995, quando integrantes da seita realizaram um ataque terrorista no metrô de Tóquio. Eles embarcaram em cinco linhas diferentes, carregando sacolas com uma arma química. Ao ser liberada, a substância evaporou e infectou os vagões e as estações por onde os metrôs paravam. O ataque resultou em 13 mortes e mais de 5 mil feridos. Aquela não tinha sido a primeira maldade da verdade suprema. Depois do ataque, autoridades japonesas ligaram o grupo a uma série de crimes não resolvidos, como o assassinato de um advogado japonês, que havia ajudado famílias a tentar resgatar filhos desse culto. Durante sua viagem pelo Himalaia, Asahara foi muito influenciado pelo hinduísmo, uma religião praticada principalmente na Índia. Tanto que o nome original do grupo, Aon Shinrikyu, carrega essa influência. Shinrikyu significa verdade suprema em japonês. Aon é uma sílaba mística usada durante a leitura de textos sagrados hindus e meditação. Essa sílaba também aparece no emblema original da seita, que virou símbolo de terror. Depois do ataque do metrô, diversos membros da verdade suprema foram presos e seu líder foi condenado à morte em 2004. Até hoje, a sentença não foi cumprida. A seita, entretanto, apenas precisou mudar de nome e continua a existir, agora chamada Aleph. Os caras mantêm um site para arrebanhar novos membros. Os caras mantêm um site para arrebanhar novos membros. Os caras mantêm um site para arrebanhar novos membros. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.